E ae, seus amigos, eu sou o Renato Arroba, esse aqui é o Criaçauro, e aí? Já se recuperou de Toy Story 4? Eu não. Pois é, eu espero que a essa altura você já tenha assistido Toy Story, se não, corre agora pro cinema. E, meu, é... Eu desidratei de tanto chorar nesse filme, depois a gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem. Eu achei que esse filme pegou pesado. Nossa, eu não quero nem lembrar do final do filme. Lembrei. Se você não viu ainda o último vídeo do canal que saiu na semana passada, tá aqui o card pra vocês. Também vou deixar no link da descrição, caso vocês não tenham como ver aí. Mas se você chegou agora e quer se tá na janelinha, eu te explico rapidão. A Cinemark convidou a Criaçauro pra customizar os brindes de Toy Story 4. E os brindes são esses daqui. O Chapéu do Woody, que é uma pipoqueira também. E no outro vídeo eu customizo ele e faço esse quadro 3D. Eu me diverti muito fazendo aquele vídeo, gostei pra caramba e recomendo que você vá lá e veja agora. E como prometido pra esse vídeo, a bota do Buzz. Pra quem não sabe, isso daqui é um porta-copos. Então, você tira aqui e... Ele tem aqui essa arte, que é o pôster oficial do filme também. O legal desse copo é que o canudo, ele é lavável, ele é reutilizável. Você vai tomar um suco, um refrio, uma água e você vai poder reutilizar ele. Você não vai jogar fora. Isso é muito legal também. Diferente do chapéu, que eu achei legal pendurar ele e deixar como se fosse um colecionável. Eu achei legal trazer uma função diferente pra bota que não seja só um copo. Eu já achei legal pra caramba, mas eu acho que dá pra deixá-la mais legal ainda. Então, bora pro vídeo! Buzz Lightyear se apresentando para o serviço. Nessa customização, nós vamos usar bastante processo de pintura nela. Então, pra isso, a gente precisa proteger muito bem as partes que são em branco da bota. Pra isso, nós vamos utilizar, então, fita crepe e a gente só vai envelopar mesmo todas essas partes da bota. Uma dica muito importante é poder usar um clips pra poder assentar melhor a fita crepe nessas partes que são mais ressaltadas da bota. O segredo aqui é você aplicar o clips com cuidado pra não rasgar a fita crepe e nem machucar muito o plástico da bota. Então, é só uma questão de você ir com cuidado e ir aplicando devagar que você chega lá. O resultado vai ser mais ou menos esse daqui e agora é hora da gente usar um estilete pra poder retirar essas sobras. Mais uma vez, muito cuidado pra não se machucar e também pra não riscar o plástico da bota. Eu sei que a fita crepe é branca, a bota é branca e é meio difícil de enxergar um pouco o que vai sair, o que vai ficar. Então, eu vou desenhar aqui pra vocês em roxo. Assim, fica mais fácil de entender um pouco o que vai ser pintado e o que não vai ser pintado. Olha aí como é que ficou o resultado. Nós vamos pintar essa parte daqui, a parte de trás, embaixo também vai ser pintado depois e a parte da frente também. No chapéu do Woody, eu ensinei vocês a pintar com pincel. Então, pra variar, nessa customização eu vou ensinar vocês a pintar ele todinho com spray. Mas você pode escolher qual que for o melhor pra você. Primeiro de tudo, você tem que aplicar uma camada de seladora plástica. E isso vai proteger e preparar a bota pra receber outras tintas depois. Deixe secar por pelo menos uma noite e depois, no dia seguinte, você vai fazer uma ressalva de fita crepe aqui e aqui. Eu vou utilizar agora um verde luminoso pra poder pintar, mas você pode usar o que você achar melhor. Essa minha tinta é legal porque ela brilha na luz negra. Sempre que você for pintar de spray alguma coisa assim, você tem que aplicar de longe. Assim você evita de escorrer a tinta. Depois de deixar secar muito bem esse verde, você vai agora retirar a fita crepe. Uma dica de ouro que eu dou pra vocês aqui é passar novamente o estilete nos mesmos lugares. Isso vai fazer com que você retire melhor a tinta e vai diminuir muito as chances de descascar, igual aconteceu aqui, olha. É muito comum acontecer esse tipo de coisa quando a gente não deixa secar direito a tinta. Mas tudo bem, não tem problema. É só você retocar de novo utilizando o mesmo verde e um pincel pequenininho. É comum essas coisas acontecerem, então não se desespere. Nessa próxima parte eu vou pintar de cinza escuro, essa parte da articulação. Nessa próxima parte você não é obrigado a fazer, mas eu vou ensinar a quem quiser. Eu acho legal que tem um logo do Toy Story aqui e eu quero dar um destaque pra ele na bota. Você pode usar um marcador roxo ou tinta de PVA roxa também, dá na mesma. É só você passar por cima e depois vir com um pano e retirar o excesso. Quanto mais camadas você fizer e aplicar em cima, mais ele vai ficar escuro e marcado. Não esqueça de retirar o excesso da tinta entre uma camada e a outra. Eu achei legal o resultado, então eu vou aplicar também pro logo da Cinemark do outro lado. Eu guardei os EVAs lá do vídeo do balde da manopla do infinito. Lembre-se, sempre guarde os restos. Qual que é a ideia agora? Eu vou fazer dois moldes da bota do Buzz. Pra fazer isso é só você colocar a bota em cima do EVA e contornar com uma canetinha. Logo em seguida você vai recortar essas solas e lembre-se, elas tem que ser iguais, idênticas, exatamente do mesmo tamanho. Ah Renato, por que tem que ser duas solas? Presta bem atenção agora, hein? Com uma das solas você vai demarcar com canetinha esses veios da bota. Faça dos dois lados, hein? E agora com a ajuda de uma régua nós vamos traçar de um lado pro outro. Faça traços bem grossos. Pode ser um traço de cerca de 2 até 3 milímetros mais ou menos. E agora a gente vai recortar fora esses traços. O resultado vai ser mais ou menos esse daqui. Uma inteira e a outra toda recortada. Vamos voltar pra bota agora. Eu vou utilizar de novo o fita crepe pra proteger essa parte de cima da sola. Isso vai me ajudar muito na hora de pintar, acredite. Mas antes nós vamos colar, utilizando super cola, aquela sola de EVA que a gente acabou de fazer. O segredo aqui é você colar em partes. Então coloca a primeira parte, depois com a ajuda de um lápis ou um pincel, segure muito bem nesses veios. É importantíssimo fazer parte por parte justamente pra ela colar direitinho e poder assentar nessas partes que a gente quer. Depois de aplicada a primeira parte da sola, nós vamos aplicar os outros gominhos agora que a gente tinha recortado. Então com muito cuidado você vai colar também parte por parte. É, seus lindos, eu tô curtindo muito de fazer essa customização aqui. E se você também tá curtindo, se você também tá aprendendo alguma coisa nova, deixa aqui embaixo o seu like e o seu comentário pra eu poder saber também. E olha só como é que ficou o resultado da nossa sola. Então agora a parte final da customização é pintar essa sola. Eu vou utilizar um pouco de tinta EVA violeta e eu vou adicionar um pouquinho só de branco pra poder dar mais consistência na tinta na hora de eu pintar. Viu só como é importante passar a fita crepe antes? Agora a gente tem muito mais facilidade de poder aplicar essa tinta sem sujar o restante da bota. Esse tipo de tinta seca até que rápido, então eu aconselho você a pintar cerca de duas até três camadas pra poder pegar bem a tinta. Depois de tudo isso você pode deixar secar aí por algumas horas pra poder secar bem mesmo. E pro detalhe final agora é só a gente escrever Andy ou Bonnie ou o seu nome, você que escolhe. E tá pronta a nossa bota do Buzz! E aí, curtiu? Eu achei legal porque é uma customização super simples de fazer, vamos concordar, é bem fácil de fazer isso daqui. E ele fica praticamente igual a bota do Buzz. E o legal é que você pode dar outras funções pra ele. Então, por exemplo, você pode usar ele como um porta-copos, do jeito que ele é, ou você pode simplesmente tirar o copo e utilizar ele como se fosse um porta-caneta, um porta-régua. Você pode colocar coisas do escritório, de onde você trabalha, ou da escola, da faculdade. Eu curti pra caramba esse detalhe do Andy também aqui. Pra vocês verem aí que com poucas coisas, com poucos materiais, você pode deixar a peça com uma outra cara. Pra mim ele ficou muito mais original, é uma peça bem única. Se você colocar isso na sua estante, ou na mesa do seu trabalho, ou da sua escola, a galera vai ficar de olho e vai querer saber como você fez isso também. E como eu sempre falo, você não precisa fazer exatamente do jeito que eu faço. Você pode mudar os processos, em vez de você usar o EVA aqui, você pode usar um papel cartão, ou em vez de você pintar de spray, você pode, por exemplo, pintar com um pincel. Você pode passar uma tinta brilhante. Essa foi a minha forma de customizar a bota do Buzz, e eu tenho certeza que se você fizer aí na sua casa, você vai fazer muito melhor do que eu. Como eu sempre falo, não existe certo ou errado na hora de você customizar uma peça. O que existe mesmo é o que você pode fazer ao alcance do que você tem pra fazer aí. Então a imaginação é o limite da parada, vocês que mandam. Se você curtiu essa customização, se você se inspirou em fazer, entra lá em criassauro.com barra blog, que eu deixei tudo lá no site com lista, material, um processo todo detalhado pra que você possa fazer exatamente igual tá aqui. E eu agradeço também a Cinemark por poder proporcionar essa oportunidade, por dar essa chance da Criassauro de trazer esse côndado tão legal e tão divertido. Eu curti muito pra fazer, e eu não vejo a hora de fazer as próximas já, então Cinemark, manda pra cá. E eu convido você a comentar aqui também o que vocês querem ver pras próximas customizações, o que vocês querem ver eu transformar. Eu sempre falo aqui e eu repito mais uma vez aqui, obrigado por você que comenta, por você que compartilha, que curte, que se envolve com o canal. Porque isso faz o nosso canal ser maior e ser melhor. Através dessas chances a gente pode trazer mais conteúdo e produzir mais coisas legais pra vocês. E é isso seus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço do fundo do meu coração se você assistiu o vídeo até aqui. Eu me diverti muito fazendo essas customizações, eu espero que você também. Fica de olho aí que logo, logo tem outro vídeo, beleza? Um abraço pra vocês e muita, muita, muita inspiração. Falou! Fica de olho! 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 Fica de olho!